O fogo destruiu parte da casa comprometendo toda a estrutura. A residência fica na linha 176 Norte, quilômetro 6,5. O proprietário havia saído durante a noite e retornado no dia seguinte. Quando chegou ainda encontrou alguns cômodos da casa em chamas. Imediatamente ligou para o corpo de bombeiros que compareceu ao local do ocorrido. Pelos vestígios deixados, o dono da casa acredita que o fogo tenha começado pela sala, atingindo um sofá e em seguida se alastrado pela residência, queimando aparelho de som, cama e outros pertences. Uma TV de LED só não foi atingida pelo fogo porque o dono chegou a tempo de retirá-la da sala. O proprietário da residência suspeita que o incêndio tenha sido criminoso, devido a uma briga ocorrida na noite anterior. E por não estar em casa, o suspeito aproveitou a oportunidade e atiou fogo. Uma motocicleta XRE ano 2010 também foi incendiada, ficando completamente destruída. A ocorrência foi registrada, mas como a polícia civil está em greve, as investigações por enquanto não acontecem. A pena para quem comete incêndio criminoso é de 3 a 6 anos de reclusão, acrescida de multa. Legenda Adriana Zanotto